e boa noite boa noite meus amigos aqui ó aqui não fiz essa fogueira aqui essa fogueira de São Flavio né fogueira de São João essa é essa é minha mesmo entendeu aqui é passar a noite pela aqui hoje nessa esse paraíso aqui a fogueira aí depois nós comemos a carne